Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista de todas as quintas-feiras no programa da Tamires. Ele é cirurgião e também professor universitário. E temos várias perguntas. Nós temos sobre pterígio, nós temos do olho amarelo. Então, o doutor Augusto estará respondendo todas as perguntas para vocês no dia de hoje. Eu estou fazendo o possível para trazer as perguntas para ele responder. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem também, Luiz. Uma boa noite. Uma boa noite pessoal de casa. Vamos às perguntas. Vamos ver o que a gente está para hoje. Vamos lá. Perdi minha visão do olho direito depois de ter feito cirurgia de retina. O que devo fazer para voltar a enxergar novamente, doutor? Então, aí depende muito da cirurgia e do resultado da cirurgia. Às vezes, quando o descolamento da retina, quando é uma cirurgia por descolamento da retina, e o descolamento foi total, descolando a porção central, a mácula, depende muito do tempo que demorou para ser feita a cirurgia, porque a mácula tem uma sensibilidade muito grande a ficar sem essa circulação sanguínea. Então, se você desprendeu a região macular e ela ficou descolada por mais de três ou quatro dias, dificilmente você vai recuperar a visão 100%. Então, depende de como foi a cirurgia, depende do resultado da cirurgia e depende do tempo que levou para fazer a cirurgia. Então, às vezes, não se recupera a visão. Mas é claro, se você fez a cirurgia recentemente, ainda tem até um ano para recuperar a visão nas cirurgias de retina. Então, a cirurgia de retina é uma cirurgia que demora para ver o resultado. Então, se ela é recente, aguarde, mas converse com o seu oftalmologista para saber a possibilidade de recuperação, porque ele já vai saber, dependendo do tipo de descolamento, do tipo de cirurgia, ele vai saber o quanto você pode recuperar a divisão. Há quanto tempo ele fez também, né? Isso também, há quanto tempo ele fez. Tem tudo isso, né? Vamos lá. Ivonete, eu vou fazer a minha cirurgia de pterígio e estou muito preocupada com a dor, o pós. Olha, Ivonete, o pós-operatório, realmente, no pterígio, ele é chato. Depende muito do tamanho do pterígio, tá? A gente, claro, passa medicações para diminuir, amenizar essa dor, mas ela dura 12 horas. 12 horas. Depois de 12 horas, a dor diminui muito e com 24 horas, praticamente, não tem mais dor nenhuma. Então, se serve de consolo, acaba rápido o problema. Mas, infelizmente, as cirurgias de superfície da córnea, elas incomodam mesmo. Então, a pterígio é uma delas. Não é uma dor insuportável, mas é uma dor contínua. Então, é incômodo. Vamos lá para outra pergunta. Gratidão pelo programa da Tamires e pelas suas explicações, doutor Augusto. E você é lindo e simpático. Muito obrigado. Então, tá bom. Boa noite, doutor Augusto. Fiz a cirurgia de pterígio e com este vídeo que você gravou no programa da Tamires, me tirou várias dúvidas. Valeu, cara. Muito obrigado. Isso é muito bom. É legal isso. Esse retorno é muito legal. É muito legal, também gostei. Fiz a cirurgia de pterígio há uma semana, mas o meu olho continua vermelho. É normal? Sim, sim, é bem normal. A cirurgia de pterígio, especialmente, porque tem sangramento conjuntival. Esse sangramento pode demorar de 15 a 20 dias para se resolver. E a cicatrização da conjuntiva, ela é demorada. Enquanto ela não estiver bem cicatrizada, o canto do olho ainda vai ficar vermelho, vai ficar elevado. Isso aí pode demorar até dois ou três meses para se resolver mesmo. Doutor Augusto, a partir do momento, a pergunta já que eu queria fazer para ele esses dias, curiosidade minha. O pterígio é aquela carninha que cresce em cima do olho para que as pessoas possam entender. Sim, exatamente. É isso. Agora, tem a hora certa de operar? Assim que aparecer, já pode fazer a cirurgia? Então, a gente disse que antes dela chegar no eixo visual, antes dela chegar perto do eixo visual, antes dela chegar perto da pupila... Lá no meio. Isso, o pretinho do olho, a pupila, a menina do olho. Antes dela chegar ali, é uma indicação estética. Ou é uma indicação se o paciente tem muitos sintomas. Se incomoda demais ele. E daí ele deve conversar com o médico dele pela possibilidade do retorno desse pterígio. Mesmo que bem operado, depende muito da cicatrização de cada paciente. Então, eu digo que é uma cirurgia ingrata. Por melhor que seja o cirurgião, ela ainda pode voltar. Então, a gente indica a cirurgia, quando ela está chegando perto do eixo visual, porque isso pode manchar a visão. E causar um astigmatismo que não vai ser corrigido com óculos depois. Então, quando está chegando perto do eixo visual, é obrigatório a cirurgia. Antes do eixo visual, aí é uma indicação estética. Depende do paciente e do cirurgião conversarem as possibilidades, o tipo de pterígio, as vantagens ou não de operar. Pterígio volta? Então, é uma cirurgia ingrata. Ela volta. E assim, não é sempre que volta, não é todo mundo que volta. Depende da cicatrização de cada um. Depende de pessoa para pessoa? Claro que a técnica cirúrgica importa, mas eu digo que a técnica cirúrgica importa menos de 50% nesses casos. A maior parte, a maior parte da recidiva advém da inflamação pessoal e da cicatrização pessoal. Então, pterígio é uma cirurgia ingrata, que não depende muito do cirurgião, depende muito mais de uma cicatrização que a gente não sabe como ela vai ocorrer. E socorre nos dois olhos. Isso. Então, geralmente a gente sugere que opere um olho, espere seis meses a um ano para operar o outro. Para que a gente tenha noção de como é a cicatrização desse paciente. Quando o pterígio é bilateral, né? A gente opera um, fala, espera, deixa cicatrizar bem, vamos ver como é que se ele cicatrizar bem e não tiver recidiva, a gente mexe no outro. Se tiver, vamos aguardar o máximo possível para operar esse olho. Um dia eu falei para você que eu jamais teria catarata, que eu ia passar essa parte da minha vida, né? Loguinho aconteceu a situação. Tive que fazer a cirurgia, graças a Deus, estou muito feliz. O pterígio, por exemplo, todo mundo vai ter também? Não. Igual catarata? O pterígio, ele advém de irritação. Então, é exposição solar, contínua e irritantes. Vento, poeira, terra. Então, tem como prevenir. Se cuide o máximo. Sim. Se você tem um olho irritado, o oftalmologista, trate essa irritação. Que olhos que ficam irritados por muito tempo acabam desenvolvendo pterígio. Evite a exposição solar prolongada. Use óculos escuros de boa qualidade com proteção solar. Tudo isso ajuda a evitar o problema. É claro que tem profissões que são muito expostas. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir evitar isso. Eu digo, por exemplo, os carteiros. Os carteiros são muito expostos a essas intempéries. Especialmente os que trabalham andando ou de bicicleta. Os que andam mais na rua. Estão muito expostos ao vento e ao sol. Então, para eles, é muito importante um óculos bem fechado. E mesmo assim, a incidência de pterígio neles vai ser maior. Porque estarem expostos o tempo todo. O pessoal que trabalha com plantação, com fazendas, com sítios. Esses daí também estão mais expostos a esses elementos. Então, tem uma chance maior de desenvolver. É claro que os cuidados ajudam e ajudam muito. Então, se você tem um olho irritado. Começou a ver o desenvolvimento de uma pelezinha. Procure o oftalmologista. Veja maneiras de evitar o crescimento e a piora do problema. Então, tem como já começar a fazer o tratamento. Tem, desde o começo tem. Não deixe, então, a coisa agravar desse jeito. A Maria. Doutor, o amarelo do meu olho é como se fosse um amarelo inflamado. O que quer dizer isso? Depende. Tem amarelo diferente, então? Sim. Depende da coloração da pessoa. Porque a esclera não precisa ser branca como ela imagina que deveria ser. Então, a esclera pode ter um tom mais amarelado. Existem pessoas que têm manchas na esclera. O branco não é completamente branco. Tem umas manchinhas. Algumas são nevos espalhados, que deixam um tom amarronzado na esclera. E pode ser tão espalhado que você não perceba o nevos. Ele só possa ser visto através da biomicroscopia. E alguns têm os pontos de entrada das veias marcados. Fica mais escuro. Então, isso aí depende muito da concentração de melanina, do tipo de pele, da descendência da pessoa. Então, ela pode ter uma esclera mais escura. Em raros casos, existem algumas alterações genéticas, hepáticas, problemas que podem causar o amarelamento da esclera também. E tem outras pessoas que acham que o olho deveria ser mais branco. Bem branquinho. Porque elas têm uma percepção diferente. Elas queriam que o olho dela fosse bem branquinho, como os dentes têm sido bem branquinhos. E o normal dos dentes e dos olhos não é ser tão branquinho quanto as pessoas imaginam. A gente tem uma ideia de filtro agora muito, né? É. Tudo. E a nossa vida não é com filtro. Não. Nada disso, né? Mas, enfim. Tudo tem uma explicação, tem tratamento. E tem coisas que adquirem já quando nasce. Quando não se trata direitinho a quiterícia, pode ficar amarelinho pro resto da vida? Ou não? Na verdade, se a quiterícia não for bem tratada, o problema é que vão ter outras alterações no organismo. A quiterícia é causada por um problema de metabolismo hepático. Então, esse metabolismo tem que voltar ao normal, senão a pessoa vai ter outros problemas. E esse amarelo, se ele não melhorar, é porque esses problemas estão continuando. Então, a pessoa tem que tratar, tem que procurar atendimento médico. Então, a quiterícia precisa de algum tipo de tratamento. Porque é grave, né? Dependendo da causa e do início e do porquê iniciou, sim. Pois é. Vamos lá. Meu olho é amarelo desde adolescente. Eu coçava muito e aconteceu dele inflamar por causa da alergia e eu percebi que ficou um amarelo por coçar muito. É mais uma coisa difícil das vezes a gente... Que é uma alergia no olho, né? É. Mas se a alergia não existe mais, se ela está bem tratada e o olho continua amarelo, quer dizer que provavelmente não foi por causa da alergia. A esclera dele tinha uma coloração mais escura. É como eu disse da coloração dos dentes. Tem gente que tem os dentes mais amarelos, tem gente que tem os dentes mais claros. Tudo depende da concentração de vários componentes do corpo. Então, a esclera não necessariamente precisa ser branquinha. Talvez a dele não fosse tão branquinha. Uma esclera vermelha, um olho vermelho, quer dizer irritação. Agora, um tonzinho amarelo pode ser completamente normal. Então, tem tudo isso. Vamos lá. Estou tomando remédio para tratar vermes e meus olhos estão amarelos. Isso é normal? O olho amarelo nunca é normal. Agora, existem poucas medicações que podem causar esse amarelamento da esclera. Só que esse amarelamento tem que passar muito rápido. Tem que suspender o problema, tem que suspender a medicação e melhorar a coloração. Agora, se você terminou o uso do medicamento e os olhos continuam amarelos, temos que prestar atenção porque as medicações, qualquer medicação que você tomar, pode causar alterações hepáticas. Faz bem para uma coisa, mas estraga a outra. Exatamente. Como dizem. Então, o que eu sugiro? Volte no seu médico, fale da coloração amarelada, veja o tempo que você está usando a medicação. Eu sugiro alguns exames hepáticos para ter certeza de que seja só pela medicação. Existem medicações que causam o amarelamento da esclera temporário mesmo e o amarelamento de várias secreções do corpo. Às vezes até a lágrima fica amarelada, o suor, a remela que junta no cantinho do olho. Pode ficar amarelada por causa de um tipo de medicação. Mas, temos que prestar atenção também que essas medicações podem causar alterações hepáticas que também cursam com o amarelo do olho. Então, gente, volta no seu médico, conversa com ele, fala, amarelou, o que eu faço? É da medicação, não é? Vale a pena voltar lá. Porque muitas pessoas vão ao médico, fazem algum procedimento e o médico não tem o tempo também de explicar o que reações pode dar, né, no paciente. Deveria. Deveria explicar, também acho que deveria. Deveria, mas às vezes falta atenção. Ou pelo menos dá espaço para que o paciente possa retornar. Fala assim, ó, toma essa medicação, se você tiver qualquer efeito, qualquer coisa, qualquer dúvida, volte e converse comigo para que eu possa esclarecer. Claro que tem efeitos colaterais, são muito raros, então você não vai falar todos os efeitos colaterais de uma medicação durante uma consulta. Especialmente porque tem pessoas que não vão tomar o remédio por causa disso. Ah, isso é verdade. Então, tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que, ah, mas daí eu não quero tomar. mas o benefício é maior que o risco, então você deve tomar. Então, às vezes, a gente não fala todas as alterações que podem acontecer para que a pessoa faça o uso. Mas caso tenha, venha conversar com a gente. Pois é. Então, gente, para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma solução. Se o olho não ficar do jeito que você quer, porque já está com problema já faz tempo, tudo bem. Mas vale a pena você conversar com o profissional e ver o que pode ser feito, né, sempre, né, doutor Augusto? Com certeza. Pelo menos tirar suas dúvidas. É claro. Obrigada. Nosso tempo acabou. Uma boa noite. Uma boa noite para você, Tamir. Uma boa noite para o pessoal de casa. Gente, mandem as perguntas. Eu adoro essa interação aí. E é muito bom saber que vocês estão aí ouvindo a gente, seguindo a gente. O pessoal vem aqui no consultório e fala que viu, que participa na faculdade também. Falaram, ah, você dá entrevista lá, o pessoal vê, o pessoal acompanha. O programa é muito famoso, mas é engraçado o quanto ele dá de retorno para a gente. É bem interessante participar desse programa. Eu gosto bastante. É isso aí, gente. Eu também fico muito feliz que vocês estão acompanhando tudo o que a gente faz por aqui. Nós procuramos levar tudo isso para vocês, que é uma forma, às vezes, de esclarecer uma dúvida sua. Não é consulta. Mas estamos aqui para o doutor Augusto explicar tudo. Não passo nada para ele antes da entrevista. Ele fica sabendo aqui. Você vê quando tem elogios, ele fica todo vermelhinho, né? Ele fica todo vermelho. Faz parte aí, Augusto. Mas faz parte da nossa vida. E eu fico muito feliz que vocês gostam, doutor Augusto, um grande profissional. Eu sempre falo isso.